Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mundo Dinossauro do canal. Eu tô... Será que ele... Não, ele saiu, ele saiu. Eu tô aqui com o Mano Bacon, que não está aqui, na verdade. Eu não estou aí, mas eu estou aí. Ok. É o seguinte, cara. A gente deu uma farmada aqui, enquanto... Sai fora, não vai explodir minha casa, não. Não, tinha um Creeper aqui, eu tive que tomar providências. A gente deu uma farmada aqui, galera. E a gente pegou bastante fóssil. Tem algumas coisas coisando ainda. Enodus, ó. Ó, Enodus. Não sei que bicho que é esse, Galímonos, a gente já fez. Quaca, a gente já fez. Esse golfinho aqui a gente não fez, nem o Enodus. O Bacon falou que esse Forofussauro aqui... Não, mas a gente já fez esse Forofussauro. Tô lembrado, não. Deve ser os seus passos. É, é o Pato, é o Pato. O Bacon falou que a gente não fez o Coelacanth do Fossil Zende Archaeology. E o Mamute do Fossil Zende Archaeology a gente já fez. A gente só não fez do Jurassic... 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 Então é o seguinte, cara. Deixa eu botar esse fóssil aqui. Esse Dilophussauro a gente já fez? Não. Tá, eu vou botar esses dois aqui pra fazer, porque o Coelacanth é só um peixinho. Eu preciso de ovo, Bacon. Eu acho que a gente vai ter que ir lá na... Cara, eu estou travando. Muito. Eu necessito reiniciar minha vida. Ô, Bacon, cuida dos fósseis ali. Onde que eles estão? No Analyzer e no Extractor. Que eu vou ali na vila principal. Na vila inicial, né, mano? Pra pegar o ovo. Eu tenho deixado vários ovinhos aqui, mas cadê? Acabou. Porra. Tá comendo muito ovo, hein, cara? Cadê? Pra cá. Não. Onde é que tá o bagulho de ovo? Ah, tá aqui. Caraca, o Rafa comeu os ovos tudo, véi. Tem vários ovos aqui, cara. Mano, eu quero saber porque sempre que a gente tá jogando, tá de noite. Alguém entra aqui, bota de noite e... E fala, você irá jogar a noite. E é isso. Tá, beleza. Eu vou botar os ovos aqui, num baú aqui, cara. Tá no baú da quina. Beleza. O elacante tá fazendo. E o dilofossauro tá fazendo. Enquanto isso... Deixa eu dar uma olhada no peixe do Bacon, que você vê se ele tá morto. Ah, tem de antiga agora. Tinha bicho aqui. Tem de um anquilo? Não, eu consegui. Eu vou poder dar um anquilo aqui. Tem do dilo também, do... Ah, na verdade já tinha, né? Dilo afossauro, tinha vários. Tá, o bicho tá ali. Eu vou botar o colacante aqui. Tá fazendo de qual? Você vai fazer o quê? Como é que é? Faz o dilo do Jurassic também. Tem o dilo do Jurassic pra fazer ali. Tem? Tem. Deixa eu dar uma olhada aí. Eu criei o mamute do Jurassic também, pra botar o lado a lado, tá ligado? Cadê? Tá aí. Botei vários aí. Tem três alinhadas. Como é que é o nome? Dilo. Dilo afossauro. Dilo afossauro. Dilo afossauro. 50, 50, 25, 75. Show. Olha que eu junto aqui. Ó, tá cheio aqui o extractor, hein? Ah, tem que ficar limpando toda hora. Tenho, não dá pra botar o funil nesse daí, não. Deixa eu botar aqui. Você? Pachilossauro, Velociraptor, Stungeon, Anquilo. Eu acho que eu errei de... Amote, Brachossauro, Piranossauros. Beleza, tá fazendo aqui. Eu já vou encher os outros baldes. Pra já deixar cheio. Beleza. Tem diferença no que tá com água e no que não tá? Não. Ei. Não, não tá. Tá outro Titânis, outro Kellenken. A gente tem que fazer essas plantas aqui também, mano. Fazer um cercado só de planta. Vai ter cópia lenta, né? Que é isso? O Pach... O Pachicelophosaurus. É outro também. O que a gente não colocou ainda. Tá, cadê? O Eltaquase, o... O que eu ia fazer? Já botou... Cadê? Ah, tá 90% aqui. Tá pronto daqui já. Beleza. De Lofossauro. Eu acho que quando eu clicar com isso aqui no show, ele já nasce. Abre isso aqui. Olha os três últimos. Nice. Falta mais um. Acho que são quatro patos diferentes, mano. Opa. Acho que... Algo não está bem aí de fora. Algo de errado não está certo. Algo de muito errado não está certo. O pecado está tudo normal, cara. Ainda bem. Tá. Deixa eu pegar uma jaula aqui que esteja sem nada. Acho que se eu botar o de Lofossauro aqui, o seu bicho vai comer, mano. O que ele vai comer aí, cara? Eu tenho quase certeza. Caraca, o meu peixinho sumiu, cara. Vamos ver. Tá. Enquanto faz aí rapidinho, eu vou aqui na casa. Pegar os dois ovos e volto. Eu acho que já deve dar tempo. Vai pegar os dois ovos? Vou pegar os dois ovos. Ah, mano, cara. Eu preciso ver um negócio aqui. Com o elacante e de Lofossauro. Beleza. Estou voltando. Arpa do Bex. Estou aqui. Meu amigo. Beleza. A diferença do tamanzinho do ovo. De um tamanho do ovo do outro. Mano, eu acho que a gente devia matar o seu T-Rex. Deixa o meu T-Rex em paz. Eu só digo isso. Porque ele é muito chato. Cadê? 70%, mano. Ok, mano. Cara, eu tenho quase certeza que se eu botar o coelacante agora, ele vai nascer instantâneo. Mas eu não quero... Eu não quero arriscar sair daqui. Já tá 90%. Tá tudo fechado? Porque ele não cresce. Eu botei ele na aquária agora pra ver se mudava. Não tem porta aqui. Nice. Meus preciossauros morreram. Meus preciossauros. Olá, meu amigo. Deixa eu fechar aqui. O que é isso? Tão dilo. Sabe o que ele parece? Ele parece aquele que tá ali embaixo, ali, mano. Oxe. Oi? Aquele que tá do lado do jacaré? Qual o nome dele? Ele lembra. Perassado. Opa. Tô vendo isso daí, mano. Eu tô de olho nisso daí. Opa. Eu tô muito de olho nisso daí. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu, mano? Você que me bateu? Eu... Eu te bati. Pro seu dilo me bater. Mas daí... É... O Espírito te matou. O que morreu aqui? Esse é o dilo que morreu? Mano, ele cuspiu na minha cara porque casa está preta, cara. Não é brincadeira. É verdade. Só que ele não existe mais, né? Cara, esse cercado precisa ter uma segurança maior pros dinossauros, cara. Eu vou te mostrar a segurança maior daqui a pouco. O Espino é meu? O Espino é seu, cara. Ele não era meu, não. O Espino é seu, cara. Aí! Tem quem me bateu? Foi você que me bateu? Rafa, eu sou inocente. Seu bicho tentou me bater ou foi você? Eu não fiz nada. Rafa, seu bicho vai morrer. Salve ele. Eu não fiz nada. E empurra ele pro outro cercado. É sério. O Espino vai comer ele, cara. Eu estou evitando que seu Espino coma ele. Calminha. Ai! É. Calma. Pô. Cadê você, Rafa? Esse Espino não é meu, cara. Ele não era meu. Por que agora ele é meu? Não tem mais porta no cercado. Ah! Que isso, cara? Que revolta é essa? Calma, que esse Espino aqui tá com... Um milhão de vida. 132 de vida. Por que ele é meu mesmo? Amigo, amigo. Cara, eu acho que você vai ter que subir um andar do cercado. Eu levo a impressão. Bota seus dívidos de volta, cara. Sinceramente, ali foi... Meio injusto. O que aconteceu. Você já colocou? Tô vendo um bicho preto dos milí. Que bicho preto é aquele ali. Cara, não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Ai! Não, mano. Não, cara. Por que que tá acontecendo isso comigo, mano? Eu não tô entendendo. Vagabundo. Vou fazer o seguinte, cara. Eu tô cansado desse bicho. O que você vai fazer? Vamos dar o cercado. Matar o meu bicho. Quais bichos? Eu tô cansado desse bicho matar o meu bicho. Então o que que eu vou fazer, Beiko? Ah. A gente faz um bagulho aqui, ó. Tô cavar o fundo aqui, cara. Faz o fundo maior. Vou fazer o fundo maior, Beiko. Tem que entrar de game mod 1, porque esse bicho já deve estar com raiva de mim, mano. Passa o fundo maior, cara. O que que é isso? Essa parte foi sem querer. Socorro. Socorro. Não. Me tira daqui. Beiko. Tem 29 bichos aí. Tá ok? Sem querer. Essa parte foi muito sem querer, mano. Só queria afundar um pouquinho. Mas agora tem 29 espinossauros aqui. São todos meus. Mano, isso é o que mais sábado. Uma carnívoro. Mano. O que eu tô fazendo? Você não vai matar o meu não, hein? O meu tem 132 de vida, hein? Tem todos 132. Tem toda a mesma vida, velho. Eu acho que são todos seus, mano. São, são. São todos meus. Então eu vou deixar só um vivo só. E o Rex? O que você fez com o Rex? O Rex tá ali ainda. Tô vendo. Como assim tá vendo? Ele tá ali, eu não fiz nada com ele. Ele não tá aqui não. Eu não fiz nada com ele. Eu acho que eu estou lagado. Mano, peraí, velho. Eu acho que agora melhorou 100%. Os inscritos devem estar agradecendo agora o que eu fiz. Eu diminui o som. Porque eu não estou aguentando. Mano, tu vai ter que matar 27 espinossauros, mano. Capeta de bicho. Tá, você é o que vai sobreviver. Peraí, deixa eu ver quanto é que tá a sua vida. Tá full, tá full. Caraca, bacon. Falta dois, mano. Tô vendo mesmo. Tô só observando. Você não parar de escorrer, essa XP não vai chegar a não ser, não. Mas se eu... Minha tela tá praticamente XP rodando, tá ligado? E eu não pego elas. Pronto. Ó, eu tô vendo até uma caverninha agora pra se esconder, mano. Tá muito... Tá mais top do que tava antes essa... Essa jaula aqui. Como é que faz pra alimentar ele? Joga daqui de cima? Você joga daqui de cima, ó. Come. Eu? Deve ter comida. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Cara, bota o seu orgilo de volta, cara. Eles morrerem injustamente. Eu vou botar o orgilo de volta no vídeo do Bacon. Então fiquem ligados aí. É nóis. É isso aí. Como sempre, o T-Rex pra atrapalhar. É nóis. Valeu, falou e... Fui! Alô? Música